Música Falou rapazes da beleza Vão ver aqui, sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Pixelmon 5.0.3 E bom galerinha, no último episódio vocês me pediram muito pra mim continuar com a série Vocês me pediram demais, mano, muita gente já falando que era o YouTube Então mano, vamos ajudar galera, sério, que vocês querem que a série continue Eu tava pensando em parar ela, mano, deixa o like agora no vídeo Sério, não custa nada pra você e me ajuda muito, sério Vocês não fazem ideia de quanto eu fico feliz quando bati a meta de like, demorou galera? Então mano, vamos tentar bater 10 mil likes Então mano, manda pro seu amigo, deixa o like, velho Porque não custa nada pra você e me anima muito a continuar cada vez mais com a série, demorou galerinha? Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo que é nóis Mas bom galerinha, vamos lá pras plaquinhas de hoje Que é a galerinha que mais apoia a série aí e deixa o like, tá ligado? Então mano, vamos aqui, eu tenho plaquinha? Não, não tenho, mas eu tenho pra fazer aqui, eu não preciso pegar madeira não Beleza, bem mais fácil, beleza Aqui, 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 beleza E meu, eu tava pensando galerinha em fazer uma casa meio temática A ver com um pokémon, tá ligado? Que vocês acham? Se vocês apoiam, velho, que eu faço uma casa temática zona Eu ia fazer em offline, velho, porque é muito chave ficar construindo casa, tá ligado? Eu, pelo menos, não curto ficar vendo construção Não sei vocês, mas eu acho que eu só vou fazer ela em off, tá ligado? E aí no próximo episódio eu já venho e mostro pra vocês, entendeu? Então velho, deixa nos comentários se vocês querem que eu faça isso, demorou? Bom, lembrando que vamos ter mais alguns vizinhos do canal hoje, mano Então fiquem ligados E ó, o vídeo de ontem bateu, ó Teve 6 mil likes, mano Vamos tentar bater mais likes, galera Mais, 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 sério Primeira, primeira aqui é o Anime Tiu, Tiu, Tiu Anime Tiu Um salve pra você, meu querido Tamo juntão, velho Muito obrigado mesmo por apoiar o canal Tamo juntão, cara Obrigado mesmo, decoração, beleza É... O próximo aqui É o Guilherme Guilherme Santos Um salve pra você, meu querido Tamo junto, beleza E o último aqui é... Beleza Hum... Hum... Aqui, ó O Ex... O Expecraft Um salve pra você, meu querido Tamo juntão também, beleza Mas, bom, galerinha Eu tava aqui fazendo as coisas, tá ligado? Usando NPCs e tudo mais Pra fazer o treinador do tipo elétrico Que foi o mais comentado, velho E eu tava vincal com o Wii, tá ligado? E, mano, eu tava falando que eu ia colocar Tipo, algum youtuber lá E eu não sabia qual E, mano, ele insistiu em colocar o Izinho Como o outro treinador lendário, velho Então eu tenho que colocar ele no tipo elétrico, tá ligado? Então eu tive que colocar o Izinho Mas não é qualquer o Izinho, galera Vocês não tão ligado? É o Izinho de Robin, mano Porque o Wii insistiu, velho E, mano, o Izinho Ele é tão bom, velho Que ele é tanto treinador do tipo Fogo Quanto do tipo elétrico, tá ligado? Olha isso Ele é muito suave, mano Ele tá muito de bom ali, galera Eu duvido que alguém tá mais suave Que o Izinho hoje, mano Olha lá Tá nem aí pra nada Olha lá Que de boa que ele tá, mano Porque ele tá de boa ali também Ah, mano Ah, velho Vamos lá então enfrentar ele Ele é um Pokémon Um treinador um level mais alto, né? Ele tá no level 68 Eu acho que vai ser bem difícil de ganhar ele Porque ele só tá com um Pokémon De tipo 60, 70 pra cima, tá ligado? Então vamos lá batalhar com ele Eu vou começar aqui, mano Com o meu Grandin Acho que não seria muito esperto Acho que eu vou começar com o meu Tyranniter, velho Ele começou com um Pikachu, leva 70 Ai Beleza, já foi um Beleza, um Amphoros level 80 Beleza O Amphoros é mais tanquezão, ó lá O Amphoros é mais tanquezão, né, mano? Beleza Ai, não tá tirando um tanto a vida, não, mano Deixa eu tentar dar um Earthquake nele aqui Ai Nossa, ele não tá tirando nada do Amphoros, mano Caraca Eu ia tentar usar o Thunder Raid pra paralisar Mas, mano, não faz sentido Se eu usar um ataque elétrico Contra um Pokémon elétrico, né, velho? Putz Ferrou, ele vai levar meu Tyranniter Ele vai levar meu Tyranniter Ele arrebentou meu Tyranniter Beleza Duro que eu tô com dois Pokémons de água, né, velho? Eu acho que isso vai ser muito ruim pra gente Tem que ser sorry Beleza, levou Ok, agora um Raikou, velho Caraca, um dos cães lendários Beleza Se eu usar um Waterpulse Nossa, vai ser bom Vai ser bem Beleza Beleza, não conseguiu tirar nada Beleza Beleza, agora um Raichu Level 60 Será que eu matei um Hit? Acho que não, né? Nossa, eu matei um Hit Agora uns Haptos Meu Deus Vai os Haptos Beleza Os Haptos já eram Beleza Nossa Senhora O meu Grenade já tá muito forte Ai, eu não peguei os meus negócios Beleza E conseguimos a nossa Quarta Insignia, galerinha Quarta Insignia Falta um só Acho que mais quatro Eu acho Pra gente acabar As Insignias Mano Caraca E eu já sei quem que eu vou colocar no próximo Velho Do próximo treinador lendário Tá, galerinha Então, velho Relaxem que vai ficar muito legal O próximo Mas, mano Eu coloquei hoje Porque o Wii insistiu mesmo Pra gente Pra mim colocar Pra ele ali no treinador elétrico Tá ligado? Porque o Wii, mano Ele é muito fã do tipo elétrico Ele falou que gosta pra caramba Dos Haptos e tudo mais Então eu tive que colocar o Izinho Não tem como negar o Izinho Né, mano? O Izinho e a Zica, mano Fazer o que, né, mano? Fazer o que? Beleza Bom Eu vou realar agora Eu quero fazer um teste agora, galerinha Eu quero fazer um teste Se o Se o meu grande já consegue levar O time inteiro dos quatro Será que ele vai conseguir, mano? Porque, né Vocês estão ligados, né Ele já conseguiu levar o time inteiro Do Izinho 1 Do Izinho de Flash E do Pack, né, mano? Então vamos dizer Se ele conseguir até o Izinho, mano O duro que eu acho Que vai acabar os PP Ô, meu Deus Que bando de Pokémon chato Eu acho que vai acabar os PPs dele, mano Que é o número de, tipo Golpes que você tem, tá ligado? Eu espero que nenhum Pokémon De nenhum jogador Exerja pressão, velho Que é aquela habilidade Igual o do Mewtwo, tá ligado? Quando, tipo assim Cada ataque que você tá Quando o Pokémon tem pressão, galera Tipo assim Ah, eu tenho Eu gasto um de PP pra atacar Ele vai gastar dois, tá ligado? Sempre ele vai gastar dois Então os seus PPs Acabam mais rápido, tá ligado? Então vamos lá Começar Ai, não é Ai, já fiz merda, né? Já fiz merda Já fiz merda Beleza, é o Greninja que a gente quer, né? Beleza 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 Waterpulse, beleza Ó, vamos ver quantos PPs eu tenho aqui no Waterpulse Eu tenho 20, beleza Beleza Ah, o, o, o Ó Eu entendi a expressão, você viu? Agora eu vou ter 17 Aqui, 16, ó Viu? Beleza Beleza O Izinho eu consegui Agora o Pack Agora o Pack eu uso o acessório Beleza Ai, não perde vida, Greninja Não perde vida, Greninja Pelo amor de Deus Meu Deus Beleza Vai, 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 vai Vamos tentar ganhar, mano Se a gente conseguir ganhar com Mano De todos com o Greninja Vai ser absurdo, sério Vai ser absurdo demais Ai, não Não toma tanto dano, não Greninja Pelo amor de Deus Tem muito Pokémon Aí, já era Não vou conseguir Não vai, não vai dar Não vai dar, não Não vai dar, não Só se ele errar Ai Ai, ele tá na vida amarela Agora já era Agora já era, mano Agora já era Beleza Ai Não tira tanta vida Ai, ele não vai conseguir Mano, ele não vai conseguir Beleza Agora o último Se ele usar o Trash Ferrou Porque ele vai tirar muita vida Ai, eu falei pra vocês Beleza A segunda a gente conseguiu Agora contra o Mike Beleza Ah, não vai dar Pokémon tipo Grama Toma muito dano, velho Toma muito dano Olha lá Ah, já era, mano Ai, que droga Não dá Vamos ver até com ele Ah, tem Pokémon Lendare Ih, já era Já era Não dá Não dá Não dá Mas eu acho Que se a gente tiver Um full Restore Eu consigo levar Todo mundo, velho Então eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou Mano Se ele reviver uma vez Será que ele consegue Levar todo mundo, velho Eu não sei Vamos fazer um teste Vamos lá Bom, galerinha Eu já fiz aqui os Restore Então vamos lá Mano, contra o Izzy Agora primeiro Water Pulse Beleza Ele vai levar todos agora Vai levar todos com um Hit Beleza 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 Pou Beleza Ele diminuiu um PP dele Beleza Eu tenho dois Full Restore Mano, beleza Beleza Agora contra o Pack O Pack já é mais difícil Porque eles são Pokémons Do tipo Água Tá ligado E o Grinch também é Pokémon Do tipo Água Então eles acabam dando Um pouquinho mais de trabalho Só que o do Mike Ele é mais complicado Porque, mano O Pokémon de Aquáticos Tem fraqueza Com o Pokémon de Grêmio Tá ligado Então eles dão muito dano, mano Mas se eu conseguir, mano Levar Se eu conseguir levar Todo mundo Só usando um Full Restore Eu vou ficar muito feliz, mano Sério Vou ficar muito feliz Sério Vou ficar Ah, ele paralisou Moiou Moiou o rolezinho Porque paralisar É complicado, hein Olha lá Tira muita vida esse Desgranhento Beleza Ai, não Bag Estátua Full Restore Beleza Beleza Usou um Beleza O segundo já foi Ai, tem uma Lapras ainda Meu Deus A gente tem que usar muito Com muita sabedoria Esse Full Restore agora Beleza Eu quero ver se os PPs dá Mas, ó Agora contra esse, vai A gente vai ter que usar Bastante esse Reptile Beleza Mega Drain Ele vai ter que recuperar um pouco de vida Mas já era Beleza Agora é um Celebi Eu vou usar um Water Pulse Ai, não tiro tanta vida Beleza Vou meter um Water Shuriken Na cara dele Vamos ver se vai tirar bastante vida Nossa, não tirou nada Ai, vou ter que usar agora Vou ter que usar agora Senão eu tô ferrado Beleza Vamos ver se a gente consegue Ai, quanto dano Meu Deus Meu Deus Não vai dar Não vai dar, galerinha Infelizmente Não vai dar Não vai dar Ah, Pokémon de grama tem muito Dá muito dano Velho Meu Deus Ah, já era Já era Ah, mano Eu tô muito triste Ah, já era Não dá Não dá Não dá Mas beleza O que eu vou fazer agora? Não deu Infelizmente Ele não tá tão poderoso Quanto eu achei que ele estaria Ixi, não tá dando pra me montar Por quê? Não tá dando pra me montar nele Ixi, não tá dando pra me montar Meu Pokémon, velho Que merda é essa? Ué, não tô conseguindo voar Que merda é essa? Ah, beleza Bom, eu vou ali realar, velho E agora eu vou ver se ele consegue, mano Levar o izinho de Robin Só com o meu Greninja, mano Eu acho que eu não vou conseguir, velho Porque senão estão uns Pokémons muito fortes mesmo Tá ligado? Não sei o que minha lata tá fazendo lá, mano Meu Deus Tá Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui E realar o meu Pokémon E eu vou voltar ali Ver se ele consegue levar Pelo menos todos os Pokémons Do izinho 2 Tá ligado? Beleza, beleza, beleza Beleza Vamos ver se eu consigo montar agora No Pokémon Mano, não tô conseguindo voar Não sei por quê Não sei por quê Mas eu não tô conseguindo voar No meu Pokémon Mas beleza, né? Tudo bem Eu acho que ele não vai conseguir Levar todos os Pokémons Do outro izinho Mano, sério Eu acho que eu não vou conseguir Lembrando, galera É... Quem... Tipo assim Vai ter mais 4 Pokémon Mais 4 ginásias Tá ligado? Então eu deixei 4 Youtubers Na descrição, mano E os tipos Sei lá Ah, quero pôr o Fandom Por exemplo De tipo Grama Não, tipo Grama não Tipo Grama já foi Tipo Dragão Tipo Psico Tipo não sei o que Tá ligado? Pra gente fazer aqui Então vamos fazer o último teste aqui Pra se ele conseguir levar Todos os Pokémons Do outro izinho Nossa Beleza O Pikachu Ele levou com o Hit Beleza Beleza Ai Ixi Não vou conseguir não Nossa senhora Nossa Deixa eu dar um run aqui Que ficou feio pro meu Grange agora Tomou um cacete Do Ico Mas beleza Mas bom, galerinha Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa o seu like Por favor tem embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Beleza Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou, galera? Então é isso aí Valeu Falou Tchau